Dois suspeitos de roubar uma picape morreram após se envolverem em um acidente da BR-040. Quem tem os detalhes é a repórter Kilwani Rodrigues. Vamos lá, Kilbio! Dois dos suspeitos de roubarem o veículo morreram em um acidente durante a fuga. De acordo com a polícia militar, os três homens roubaram uma picape em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte e fugiram em direção à BR-040. A polícia foi chamada e, durante a perseguição, o condutor da picape perdeu o controle da direção próximo a um condomínio, às margens da rodovia, já no município de Nova Lima. O veículo capotou e atingiu o guarda-reio. A picape ficou parcialmente destruída. Um dos suspeitos sobreviveu. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital João XXIII, onde está internado sob escolta.